E o Palácio do Buriti acaba de chamar a imprensa para anunciar medidas que vão ajudar o governo a continuar pagando salários em dia. No limite da lei de responsabilidade fiscal, ainda estaria faltando cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais do dinheiro necessário para pagamento da folha do mês. Erika Blaine fala conosco ao vivo por telefone. As últimas informações por aí, Erika, boa tarde. Olá, Orengo, boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, o governo anunciou agora há pouco, ainda está anunciando, conversando com jornalistas, que está fazendo mais ou menos o que a gente faz em casa, quando está cheio de dívida e com pouco dinheiro para pagar, remaneja um fundo dali, outro dali, para tentar aí quitar as dívidas, né? É isso mesmo. O governo está tentando aqui, disse que vai enviar um projeto de lei para a Câmara do Distrito Federal, Câmara Legislativa, para que os deputados aprovem a transferência do fundo capitalizado, que é um fundo que o governo tem de previdência, transferência de 75% desse fundo para o pagamento dos servidores. Ou seja, está faltando aí 170 milhões para dezembro, 170 milhões para janeiro e fevereiro. Essa transferência desse fundo serviria para fazer o pagamento de nesses três meses, por enquanto, que dá aí um total de quase 500 milhões de reais. Essa é uma iniciativa, né? O governo ainda está fazendo os esclarecimentos, como tudo isso vai acontecer, mas é isso aí, o Cláudio Humberto e Orengo. O governo tentando pegar fundos aí do superávit para pagar servidores, senão vai faltar dinheiro aí para a ceia de Natal do pessoal. Obrigado, Érica. Acompanhando o coletivo do governador do Palácio do Buriti, agora Cláudio Humberto, mais uma vez, é difícil pagar dinheiro aqui, pagar salário em dia aqui no DF. A situação é muito difícil, o GDF está quebrado, são 1 bilhão e 600 milhões, esse é o valor total da folha de pagamento que faltam para comprar. O governo tem feito, enfim, uma rastão, digamos assim, de recursos, mas só conseguiu até agora 85% desse valor. A gente fica por aqui, obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde. O Bande Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau.